E aí pessoal, e vocês começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera vídeo de hoje aqui é um vídeo para fazer alguns pequenos comentários sobre a versão 0.15.2 E vamos começar falando da data de lançamento dessa versão que é uma coisa um pouco mais complicada Na Play Store, para quem é beta teste, está se acostumando ainda com as novas modificações que ela está oferecendo Agora quando você é um beta teste e você tem acesso ao grupo e tal, e você pode estar tanto online quanto outros apps Como se você fosse um user beta, um beta user, você é notificado lá como beta teste, legal, beleza O que significa para a gente? Nada Porém, agora as versões que a gente está começando a testar do Minecraft em si, elas não aparecem com a data mais de quando elas foram atualizadas Por exemplo, essa versão estava marcando que foi atualizada no dia 30 do mês passado Sendo que tecnicamente ela só ficou disponível para a gente ontem Ainda sobre isso, a última versão também foi assim Estava marcando que tinha sido lançada em um dia, mas tinha sido lançada em outro E a gente acaba ficando meio confuso, a gente não sabe se a Play Store está bugando Se essa versão foi upada antes ou foi liberada agora E é uma coisa complicada, legal Segundo ponto a ser abordada aí Essa versão ela saiu ontem, eu acho que era uma prova das 6 horas quando a gente percebeu Alguns inscritos acabaram me avisando E um detalhe muito importante aqui que eu vou ver se eu coloco em tela para vocês Essa versão na iOS está pesando mais ou menos uns 80 megas Ontem um inscrito me marcou e eu acabei dando na RT comentando sobre esses 80 megas Porém, eu não percebi que a versão que tinha saído para a iOS era justamente a versão 0.15.2 E eu acabei deixando passar, depois de uma hora e meia mais ou menos Que eu acabei vindo postar no canal para valer E aí eu fiquei meio confuso e tal E enfim, a gente acabou trazendo para vocês Essa versão até então não trouxe nada de novo E quando eu digo nada, eu quero dizer nada mesmo Muitos bugs antigos ainda continuam E eu pedi para alguns inscritos drive procurando Alguns youtubers também estavam procurando Eu também estava procurando O que a gente tem até agora é muita especulação Tipo, ah, poderia ter mudado isso, poderia ter mudado aquilo Mas aparentemente eu não vi nada que mudou Se mudou alguma coisa muito importante aí Eu vejo que traz uma análise um pouco mais detalhada para o canal Mas por ora, o que a gente tem aqui é uma versão novamente Que nós não sabemos para que foi lançada exatamente Vamos lá apenas dar uma conferida normal aqui com vocês A versão 0.15.2 igual consta aqui embaixo Não está escrito Builder lá em cima Eu imagino, eu especulo pelo menos Que o que poderia ter acontecido, cara É que essa versão foi lançada para sincronizar talvez com a própria loja da Apple Store lá no caso, a iOS Porém, eu não veria motivo para fazer isso, cara Para deixar as duas versões iguais Será que era isso? Será que não era? Aqui está tudo normal As opções estão tudo normais Eu vi alguns inscritos comentando que talvez Talvez Poderia ter mudado alguma coisa em relação ao Realme Porém, eu dei uma olhada e está tudo normal aparentemente E também As opções relacionadas ao Wi-Fi Alguns inscritos ainda pegaram e me falaram que talvez Poderia ter mudado essa história aqui Opa, está um zoom estranho aqui Poderia ter mudado essa história aqui dos pistões Porém, a Redstone ainda continua passando de lado E não um de cada vez aqui Quando os pistões estão em série Legal, dei uma arrumada aqui Porque estava um foco esquisito Uma outra coisa que eu vou testar aqui com vocês Nesse momento que eu não havia testado ainda É essa história aqui dos pistões Vamos ver se está funcionando É, ainda é apenas um pistão Então não tem nada de novo aqui Muitos dos bugs ainda continuam Eu sinceramente não estou entendendo mais O que os desenvolvedores estão querendo fazer, galera Esse vídeo é para mostrar para vocês Que eu geralmente sou um cara que gosta de analisar as coisas Eu gosto de perceber cada detalhe e tal E, a maioria das vezes, para mim Eu não estou falando aqui, cara Para mim é fácil perceber o que os caras estão tentando fazer Quando eles lançam uma versão para ganhar dinheiro Ou quando eles lançam uma versão para fazer tal coisa ali Para ver o que está acontecendo Para testar bugs e tal Para disfarçar um pouco, por exemplo Ah, a gente lançou uma versão faz tempo Vamos lançar uma versão à toa Não é o caso dessa Quando eu falo faz tempo Seria uma questão de semanas ou meses Não é o caso dessa versão Ontem, quando saiu essa versão aqui Eu pensei Bom, os caras estão lançando Sinceramente, eu pensei isso Os caras lançaram uma versão Para ver quem são os piratas do YouTube Para tentar pegar a gente, cara Porque os caras me lançam uma versão que não muda nada Que não corrige bugs Que não acrescenta coisas Que, pelo menos, deveria ter uma tcham de log Falando, ah, nós lançamos uma atualização e tal Eu não entendo mais o que esses caras estão fazendo Eles poderiam ter lançado essa versão no dia 30 E a gente só ter visto hoje Mas, deveria ter saído pelo menos alguma informação aí E a gente deveria ter ficado bem nesse tipo de coisa Invelhezmente, aparentemente, não, cara É uma versão apenas de correção de bugs Que a gente não deve saber quais bugs são E se corrigir algum bug, cara É uma coisa complicada É uma coisa confusa E eu queria, sinceramente, entender o que esses caras estão dando a fazer Bom, continuando Como eu falei, provavelmente foram, sei lá, 2, 3 bugs Foram bugs internos que foram corrigidos Mas eu pude perceber uma coisa, cara Se liga só Jogar E esse mundo aqui, que é o mundo X Onde eu estou fazendo o tutorial de redstone Aliás, para eu lhe citar na descrição Antes, ele estava demorando uma quantidade absurda, cara Tipo assim, de 30 segundos, mais ou menos Para poder carregar o mundo O meu celular, vocês viram que demorou, ok, 2, 3 segundos no máximo E isso aí não estava acontecendo antes Estava demorando tanto para carregar Agora, carregou muito rápido Pelo menos, esse aqui é um dos bugs que eu percebi que corrigiu essa versão Logo mais, eu acho que os desenvolvedores vão estar postando alguma informação Mas, cara, é muito necessário fazer isso, na minha opinião Eu falei, claro, nas últimas conferências da IDE 3 e tal Teve a conferência, eu analisei e tal Falei para vocês Que provavelmente os caras lançariam demais versões Para estar corrigindo algumas coisas e tal Porém, eu não esperava que eles picotassem tanto uma versão Igual eles estão picotando agora Talvez seja uma questão de Ah, nós precisamos ter X versões Para poder lançar uma nova versão Para poder começar um novo beta teste Pode ser Afinal, a maioria das outras versões nós tivemos esse tipo de coisa A gente tem a versão 0.13 E aí 0.13.1, 0.2 E aí, ah, vamos lançar um beta de 0.14 Pode ser isso? Pode ser isso Se dá para a gente ter alguma conclusão É que os desenvolvedores talvez estejam tentando Corrigir alguma coisa que eles fizeram Algumas versões atrás A gente já está com a história das versões tabugadas Os nomes e tal Algumas pessoas me corrigiram Eu acho que faz na última análise que eu fiz aí Na última pré-análise Que foi com relação Para nunca ter saído uma versão Beauty Depois de uma versão Alpha Algumas pessoas me falaram Ah não, paradoxo A 0.12 teve isso Porém, galera A 0.12 em si O que aconteceu foi o seguinte Aí se não teve uma 0.12.0 Se me falha a memória Nós pulamos direto da Versão 0.11 Foi uma versão 0.12.1 Build Alguma coisa Foi mais ou menos essa bagunça A gente pulou uma versão O que não foi o caso Da versão 0.15 Na hora a gente teve Versões Build Depois versões Alpha Voltamos para as Build E aí tivemos outra Alpha E agora uma terceira Alpha talvez E é uma coisa muito complicada A conclusão lógica Que dá para a gente chegar É que os desenvolvedores Estão tentando corrigir Alguma burrada que eles fizeram Seja em relação a bug Seja em relação a adição de coisas Seja por aquela história Que eu falei para vocês De o lançamento da versão Ter sido apressada Porque ou a E3 está chegando aí Vamos ter que lançar Esse negócio logo E aí foi lançada uma versão Que não estava 100% Ainda estava com alguns bugs Porém os itens novos Estavam lá E o real mesmo estava lá O VR estava lá Então eles lançaram Agora uma série de versões Está tendo que ser lançada Mesmo que não faça muito sentido Para poder corrigir Alguns desses bugs aí Mesmo que sejam bugs Que nós não percebamos Eu imagino que seja isso Qualquer informação nova E vai sair uma informação Algum desenvolvedor Vai ter que dar um sinal de vida E falar para a gente O que está acontecendo Eu trago aqui para vocês Eu espero que vocês tenham entendido aí Percebido que na verdade Essas aqui são versões Sinceramente a minha conclusão final É essa Para tentar corrigir alguma coisa Que alguém fez errado Lá atrás Beleza? Se você gostou do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like Se você achou alguma coisa De diferença nessa versão Pode estar comentando aí embaixo também E se você não gostou do vídeo Pode deixar o dislike aí Comentando o que eu posso estar melhorando Esse aí foi o vídeo de hoje Manter a calma Jogo em jogo Falou e até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí